Oi gente, eu tô aqui pra contar uma novidade que vai deixar muita gente feliz. Devido ao grande sucesso dos nossos aplicadores de guta, com a ponteira mais fina e mais grossa, muita gente querendo usar com espessante, com produtos mais grossos, como tinta pastosa, tinta pra tecido. Então a gente pediu pro fabricante desenvolver alguma forma de deixar a ponteira mais segura, uma vez que com produtos mais grossos, você precisa pressionar com mais força a bisnaga. Por que? Essa bisnaga é muito molinha, muito gostosa de trabalhar, por isso que tá todo mundo adorando os aplicadores da Prince. Então, o que que o fabricante fez? Ele desenvolveu uma tampa muito simples, com furo no meio, que você coloca antes de trabalhar. E aí pode pressionar o frasco com a força que você quiser. Essa tampa, ó, tá presa, não sai nunca. Essa ponteira, gente, é de pressão, ó, você rosqueia um pouco, mas ela funciona na pressão. Por isso que essa tampa vai ajudar na segurança, pra ela não soltar caso você aperte com muita força, certo? Eu tô usando sempre, eu adorei essa ideia da tampa de proteção, de segurança. E de resto, aquilo que todo mundo já sabe, né? Pra trabalhar com aplicador, você tira a ponteira, tira esse batoque, trabalhar com a guta metálica cobre. Eu encaixo aqui, pressiono, ela encaixa direitinho, olha que beleza. Coloco o batoque de volta, a ponteira, e agora a nossa tampa de proteção. Olha que beleza. E aí você pode trabalhar da mesma forma, ela não atrapalha em nada, pelo contrário, ela só ajuda. Amei! Tudo pra você trabalhar 100% com segurança. E pra você que já comprou o kit ou os aplicadores avulsos, a tua tampa tá reservada pra você. Só ligar pra gente e pedir. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. A prata, na ouro rico, ouro, e agora a cobre. Aproveitando que eu tô com a cobre na minha mão, eu acho linda essa dúvida, principalmente pra trabalhos étnicos. Então, vou trabalhar com ela agora. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas. E olha, eu já coloquei a tampa de proteção em todas as minhas gutas.